...resultado e pode confiar que a vida tem muito pra dar. Era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Normalmente empreender é super solitário, porque você vai tomar um monte de decisão com medo. Com medo de errar e, quer saber, também com medo de acertar. Porque na hora que as coisas começarem a acontecer, você também vai ter que aguentar uma mudança muito forte na sua vida. Eu, quando empreendi na época dessa história toda de digital, eu me tornei guru na minha área. E isso me levou pra um lugar que eu vi depois acontecer com muitos empreendedores, no tempo que eu trabalhava só com empreendedores e com gente colocando seus projetos. A gente perde a noção das coisas. Aí eu resolvi que eu tinha que me conhecer melhor, passando por toda a trajetória. Hoje vocês ouviram diversas pessoas falando que vocês têm que se conhecer. E as pessoas, acho que boa parte das pessoas, ao ouvir ou se conhecer, é descobre o que você quer da vida. Eu descobri fazendo esporte. Olha que louco. Eu descobri, depois de muita terapia, mas também descobri muito, porque na terapia tem essa coisa de reflexão em voz alta, de coragem de falar o que você não falaria nem para o próprio espelho. E quem notou isso foi minha irmã. Eu morri de rir. Isso aqui é uma largada. E eu estou assim, enlouquecida, na largada. Aí ela fala assim, imagina como você chega. A verdade é que a gente sorri, morde a medalha e tal, mas a gente chega destruído, cara. Dói tudo. Todo dia você se pergunta, por que eu acordei às cinco e pouco da manhã para treinar? Por que eu estou correndo dez quilômetros hoje, sábado? Sempre fui a pessoa que queimava na largada. Lindo. Eu saía enlouquecida, sem ter planejado a corrida. Olha que lindo. E dava o melhor de mim no começo. E em pouco tempo eu estava desencantada com a corrida. Eu só continuava porque tinha gente na minha frente que eu podia passar. Provando, para mim, que eu sou competitiva até o último fio de cabelo. Em 80, e com todos os homens me interrompendo durante as reuniões, eu tive que aprender a não me deixar interromper. E eu virei essa pessoa que compete. Ou eu teria sido engolida. Vamos falar de feminismo na prática? Imagina, também é o que eu quero. Vocês vão saber tudo o que vocês querem durante os próximos X anos. E como nenhuma célula fica, em 72 horas, nenhuma célula do seu corpo é igual, todas elas foram descartadas, você vai mudar. Olha só. Horrível, né? Mas eu sei o que eu quero. Eu vou ser isso para eu resolver. Não vai, filha. Não vai, né? É meio slam dog, milionaire. Tudo que você fez na vida vai se juntar para você ser essa pessoa que vai fazer essas mudanças de carreira. A mudança de carreira, para quem está em transição de carreira, fica a dica, você vai dar uns 10 passos para trás e vai ter que correr mais rápido do que aqueles que já estavam ali na corrida. Porque você vai ter que acompanhar esses sujeitos. Então, se você vai estar fazendo uma transição de carreira ou se você está num momento em que você está em busca do elo perdido, se prepara para ter que se dedicar muito de novo. Faça alguma coisa que você acredite. Porque o dinheiro vem. A vida é generosa. Muito. Estou falando do alto dos meus 59, tendo vindo de uma família que nem o meu pai nem a minha mãe sabiam ler e escrever. Tendo feito toda a minha formação com bolsa de estudos. A vida foi generosa. Está viva. Eu parei dois minutos e falei, caramba, eu gerenciei projetos e a minha carreira a vida inteira errada. Eu nunca parei para pensar em tudo que podia dar errado. Tudo que pode dar errado. Porque o único jeito de voltar vivo é planejar para as coisas que vão dar errado. Eu ia falar outra palavra, mas eu acho que não é chico. São de liderança ou são donos de empresa, sabem muito bem o que é ter uma empresa e manter essa empresa viva. Principalmente, você estava falando dos seus 24 anos de empreendedores em consultoria. Meu lindo, ser empreendedor neste país é realmente uma tarefa titânica e oceânica. Daqueles que estão começando e que estão com medo, o medo é o seu maior aliado. Não façam que o medo seja paralisante. Porque é isso que é o problema do medo. É quando você fica parado porque você está com medo. O que eu vou fazer agora? Não, o que você vai fazer agora? Você vai se mexer. Até porque jacaré parado vira bolsa de madame, né? Quero ir para lugares onde eu possa contemplar a natureza no seu mais lindo momento. No seu momento mais limpo de todos. Isso, para mim, faz toda a diferença. Como se chama? Cavernas. Que dá para fazer rafting, dá para fazer de tudo lá dentro. Todas elas interligadas no sertão de Goiás. Desculpa, entre Goiás e Tocantins. E onde a gente pode ver coisas, formações que nunca foram tocadas pelo homem. Ainda. Porque as pessoas rodam tão pouco valor para a natureza que elas pisam em coisas que demoraram não sei quantos milhões de anos. Como natureza, etc, etc. Então, essas coisas estão aqui permeadas. Agora, vocês estão vendo a pessoa destruída lá, né? Quando eu fiz a maratona de... Quando eu fiz alguma dessas maratonas, eu não fiz só maratona, eu fiz ultramaratona. Normalmente, ultramaratona, você tem a opção de fazer sozinho ou de fazer em equipe, se agarra e tudo mais. Comecei a fazer uma série de viagens também para me reolhar como humano e me colocar no devido lugar diante da natureza e diante da vida. Eu resolvi ir viver um tempo com os toareles. Eu passei 15 dias só montando e desmontando barraca. Esse negócio que vocês estão vendo marrom aí é feito de couro de camelo. E ele é entrelaçado. Cada metro quadrado pesa uns 200 quilos fácil. E a gente tinha que montar e desmontar a cada dois ou três dias porque a gente estava visitando todo o Saara. E o objetivo de sair e colocar isso no camelo e ir de um lugar para o outro era pura e simplesmente encontrar um outro acampamento e ir falar com uma pessoa ou conhecer uma pessoa que morava no meio do deserto e estava lá para servir chá e contar histórias do deserto. E eu sei o que eu quero e não é me acenando como uma cenoura que eu vou atrás do que estão me oferecendo. Antes de mais nada, eu fecho os olhos e eu sei o que eu quero. Mas não é sempre que a gente está com essa lucidez toda. E todas as vezes que a gente se deixa levar pelo que os outros querem, a gente fica menor e mais triste. Eu posso garantir para vocês. Tomem cuidado com essas coisas. Isso aqui é jalapão. Aqui embaixo. Todos eles morreram. Eu fiquei certa de que eu sou pior do que todos eles. Então, está fácil, né? O negócio dos rios no Mato Grosso e Goiás, etc. Lugares bem longe daqui. Estava contando que eu sempre vou a lugares onde normalmente não tem sinal de celular. O ser humano mais próximo está a muitos quilômetros. E eu aviso os meus amigos e tudo mais que pode ser que eu não volte. Mas eu vou com tudo. Porque essas experiências me transformaram e continuam me transformando porque eu continuo procurando. Eu não quero me deixar levar pela vaidade. Eu não quero me deixar levar por cargo. não quero mais um monte de coisa. Eu estou prestes a fazer 60 anos. E tem coisas que não tem mais importância nenhuma. Esse é o meu último sprint de trabalho, né? Os próximos 10 anos. Nessa profissão. Estou pensando em outra já. Porque eu tenho planos. Eu tenho planos de morrer aos 120, né? Ou, sei lá, eu nunca morrei, sei lá, sei lá qual é a parada. É, Highlander. Velhinha Highlander apareceu em São Paulo, tá? É, mudança de carreira. Então, se alguém tiver interesse em ver, me ver falando sobre mudança de carreira, sobre medo, como enfrentar o medo, como é que você vai arrumar o Network, como é que você vai para uma entrevista de emprego, o que você faz, o que você não faz, tem muita coisa colocada aqui que é absolutamente autêntica, não tem nenhuma... É...